Você é gordo, Slot, gosta de você. Eu também gosto muito de você, mas vai ficar esmagado. Slot! Slot! Lama! Lama! Saia daí, viva, Slot. Vambora, você não pode ficar assim. Vambora, vem comigo. Vem, vem logo. Você não pode sair, vamos nessa. Vamos lá, vamos lá. Ah, essa é boa. São os Hunis. Não estavam aqui há um minuto. Mas agora estão, Dan. Chame o Ralph. Sim, senhor. Cadê os meus filhos? Eles estão ali? Estão na área! Miguel! Miguel! Oi, mãe. Oi, pai. Oh, meu bem! Olha, eu acho que eu estou bem perto. Eu não sei, mas eu quero o quê. Filho! Papai! Tudo bom! Oi, mamãe! Papai! Oi, minha filha! Papai! 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 Muito obrigada, mãe! Muito obrigada! Papai, foi muito legal lá. Era muito legal. Que bom você está aqui, meu pai. Que bom você está aqui, meu pai. Que bom você está aqui, meu pai. Eu posso estar piando. Vai, eu posso estar piando. Vai, tem que ir. Vai, tem que ir. Vai, tem que ir. Ah, tem que ir. Olha, olha. Olha só. Olha, olha. Olha, olha. Ele é igual ao pai dele. É a tchoyoga, tchoyoga, família. Uma família. Olha, olha. Olha, olha. Eu só queria te agradecer por se oferecer para salvar minha vida. Valeu mesmo, Sérgio? O quê? O quê? Como é que é? Eu só queria agradecer. Agradecer é um momento muito especial. Sabe, até que a sua voz fica muito bonita quando a sua boca não atrapalha. Tô brincando. O Mickey. Olha, você é um garoto legal. Quer dizer, um rapaz. E se você continuar a beijar as garotas assim, as partes que não funcionam tão bem vão ficar que nem as que funcionam. O quê? A mãe dela. Que se preocupe. Eu não preciso mais disso. O que é? São os Fratelli. A polícia. Graças a Deus. O que é? Graças a Deus. Perdemos de um bar. O que é? Não. Parem aí, vocês. Estão somos presos. Estão somos presos. Segurem. Não. Não atira neles. Não atira. Cuidado. Não atira. Não atira. Não atira. Não atira. AUSANDO!! BANDA NÃO BASIB sete mil, BANDA NÃO BASIB! COMO PORQUETE! AUSANDO! CEN removidere, BANDA NÃO BASIB! BANDA NA HUBASU! AUSANDO BASIB! BANDA NÃO BASIB! É O GAMIAL! условizar... Você vai viver comigo agora. Lenny, eu vou cuidar de você. Porque eu gosto de você. Eu gosto de você. Eu gosto de você. Tudo bem, Wolf. O dia é hoje. Vamos acabar logo com isso. Irving. Eu sinto muito, Helena. Como é que é, Wolf? Não temos muito tempo. Tem cinquenta casas para derrubar depois da sua. Delegado, eu quero que seja testemunha. Desculpe, pai. Nós tivemos o futuro nas mãos. Nós largamos para salvar nossas vidas. Desculpe. Não faz mal. Você e Brandy estão bem comigo e com sua mãe. Isso faz de nós as pessoas mais ricas da história. Agora sim. Eu acho que é o fim dos gomes. Eu acho que é o fim dos gomes. Ai, Santa Madre de Dios. Ai, Deus meu. Ai, Santa Madre de Dios. Ai, Deus meu. Não escreve. 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 Pelo amor de Deus. Vá me lançar. Vá me salvar. Vá me salvar. Pai! Pai, minha sacola de gude. Os fratelli esqueciam de olhar ali. Eu tirei as bolinhas e pus joias nela. Não temos que vencer as Doca Azul. Eu não vou assinar mais nada. Nem hoje, nem nunca mais. Essas pedras são de verdade. E onde vocês acharam? O que aconteceu? Vocês arriscaram suas vidas? Ah, tinha um povo muito assustador. O povo? Era muito perigoso. O pior de tudo foi caminhar pela prancha. Como caminhar? É, e achamos um navio pirata. É, exatamente o tesouro dos piratas. Os fratelos estão perseguindo. Está bem, está bem, está bem. Chega, chega. Chega, 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 não. Eu não vou brincar, não. Nossa senhora, a mãe de Deus. Olha só aquilo. Meu Deus. Senhoras e senhores, nós estamos em Caldron Point. Aquilo parece ser um navio pirata. 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 Aquilo parece ser um navio pirata.